Salve, salve rapaziada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje estamos aqui na busca de uma Classic Knife Fade Eu quero uma Classic Knife Fade, essa é a minha vontade e eu vou pegar uma hoje, eu vou pegar uma Classic Knife Fade hoje Se você gosta dos vídeos aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo E eu vou pegar hoje essa faquinha aqui no meu queridíssimo Insane, se você quiser entrar no Insane, o link tá no comentário fixado E se você quiser depositar no Insane, utilize o cupom SAULO caso seja a sua primeira vez no site Se for a sua primeira vez no site você usar o cupom SAULO, você ganha 100% de bônus no seu depósito Ou seja, se você depositou 100 dólares, você vai receber 100 dólares mais 100 dólares de bônus E também tem o cupom SAULO30, ok? SAULO30 O cupom SAULO30 te dá 30% de bônus em todos os depósitos Inclusive no primeiro, se você combar esses dois cupons, o cupom SAULO e o cupom SAULO30 No seu primeiro depósito você vai ter 130% de bônus E se você usar o Insane.gg no seu nome da Steam, você ainda ganha mais 10% 140% de bônus no seu primeiro depósito É bônus pra caralho, é bônus demais Então é isso, o link do Insane tá no comentário fixado E você pode depositar aqui por PIX, skins de CSGO, tem vários métodos PayPal, Paypal, criptomoedas, Ethereum, Bitcoin, várias moedas aqui PIX2, ó, tem dois métodos de PIX Se o PIX1 não funcionar, você faz o PIX2 Então vamos lá rapaziada Primeiro eu tenho que ver se essa faquinha está disponível Se ela tem aqui pra gente pegar, tá ligado? Tem, ó, tem a Factory New StatTrack Tem também a Minimal Air StatTrack Mas eu quero a Factory New normal, sem StatTrack 520 dólares Maravilha, ó, peguei 5 skins de 100 dólares E eu vou deixar até 5.2 5.2 E acabou de dar um 47x 47! 5.2 Se uma skin já der 5.2, eu já ganho a faca Que maravilha Vamos lá Não! Filha da puta! Ai, ó, o que eu tava querendo falar? Porra! Eu precisava que desse 5.2 pra eu ganhar Parou no 5.16 Eu vou vir pra esse modo aqui, velho Eu preciso de 520 dólares, né? Vamos lá 5, 6 O 6 tem que ficar Fica 6 Filha da puta Eu já me fodi 5.2 Vamos lá Pelo amor de Deus 5.2 É isso! Glória a Deus! Ufa! Deu bom! Deu bom, deu bom, deu bom Então, agora a gente tem aqui 550 A gente vai pegar aqui a 20 Maravilha, maravilha Fizemos 100 dólares Virar 520 A gente vem aqui no inventário, ó Retirar A skin não está disponível pelo preço especificado Tente novamente mais tarde ou compre uma nova Vamos ter que pegar a Factor New StatTrek Mas eu tenho aqui, ó Eu tenho uma outra que sobrou aqui É só eu juntar as duas e boa Não arriscar mais, ó Factor New, tá? Ainda vai sobrar 71 dólares Que eu deixo de saldo aqui E vamos tentar pegar, então A Factor New StatTrek Uhul! Esperando o vendedor Opa! Chegou! Chegou! Aceitar Mano, eu vou fazer o seguinte Eu nem vou ver Questão de fade Essas coisas não Eu já vou logo aceitar, ó Chegou! Nova de fábrica Maravilha 3.700 3.700 3.700 3.700 reais Tá bom Porra, tá bom pra caralho Um novo item no inventário Ó, ó Me parece interessante Me parece interessante Vamos ver o pattern dela 417 Float 0.01 Legal 417 Vamos dar uma olhada aqui no pattern 417 91% fade Mano, olha essa daqui Se não viesse o 7 no final Se viesse 4-1 Seria uma faca 100% fade Agora, como veio o 7,91 Só que, mano Fala pra tu Diferença mínima, né? Diferença mínima Gostei da faquinha 91% fade Que a gente ganhou Agora, vamos dar uma olhada Nessa faquinha Lá dentro Del Juego Bora lá 5, 4, 3, 2, 1 Chama Ó, mano Caralho, que faca top E pra quem não sabe O que é stat track Que eu falei que ela vinha Stat track, guys Basicamente, aqui na lâmina da faca A partir do momento Que eu fizer uma kill com essa faca Vai ficar escrito 1 Ao invés de não ter nada Vamos fazer o seguinte Vamos tentar matar 1 Na faca Com essa nova faquinha Mano, olha que faca top Porra, sinistra, velho Sinistra Vai, desafio de matar alguém na faca aqui, velho Opa 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 Ah, pelo amor de Deus Acabei de entrar e um já veio Olha só Eita, eita Ah Olha só, ó Aqui na faca agora, ó Como vocês podem ver Tá escrito 1 na lâmina Tá vendo? Bem no meio da faca, né? Porra, podia ter sido um pouquinho mais discreto Mas não Agora tem um monte na lâmina Aí, aí, aí Matei outro, pô Claro que valeu Claro que valeu Hihihi Mais um Hihihi Ah Tá bom, já tá bom, já tá bom, já tá bom Parei, 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 parei Mas eu queria mostrar pra vocês Que quando eu faço uma kill Ué Não valeu minhas kills? Sumiu? Valeu, pô Tá escrito aí, ó 4 Eu não sei porque Eu acho que a Classic Knife tá bugada, velho Era pra aparecer aqui, ó 100% de certeza Mas, mano, essa foi a faquinha que ganhamos hoje Gostei bastante Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do Saulo pra todos vocês E fui Então, hoje eu também Um beijão do Saulo pra todos vocês